Para começar o nosso vídeo sobre 10 nichos de canal dark gringo para ganhar dinheiro em 2024, vamos definir o que significa um canal dark gringo. Essa terminologia se refere a um tipo específico de plataforma online, muitas vezes associada à transmissão de conteúdo digital exclusivo ou teor controverso. Os nichos que estamos a considerar para este tema precisam ser compreendidos à luz das tendências emergentes no mercado digital e da sua demanda potencial em 2024. Para isso, usaremos como referências algumas previsões de especialistas na área digital que apontam para a crescente importância do mercado de influenciadores digitais e da distribuição de conteúdos exclusivos e de qualidade. Um dos nichos promissores é a criação de conteúdo em áudio, como os podcasts. Com a crescente popularidade dos serviços de streaming de áudio, há oportunidades significativas para monetizar o seu conteúdo através de patrocínios, anúncios e assinaturas pagas. Outro nicho em rápido crescimento é o de programas de entrevistas online. Com o avanço das tecnologias de comunicação, é cada vez mais fácil criar um programa de entrevistas de qualidade, no qual se podem entrevistar especialistas de diferentes campos, discutir tópicos de atualidade e assim por diante. O marketing ou publicidade afiliada também é um nicho lucrativo. Você pode se associar a empresas e ganhar comissões promovendo seus produtos ou serviços em seu canal. A indústria de jogos também apresenta um enorme potencial de monetização. Com a explosão dos esportes e do streaming de jogos, existe uma demanda crescente por canais de qualidade dedicados a este tópico. Recorrendo ao livro The Influencer Economy, iremos abordar como o marketing de influência também representa um grande nicho a explorar. À medida que mais marcas buscam aumentar sua presença online, os influenciadores se tornam uma parte essencial de suas estratégias de marketing. E por último, mas definitivamente não menos importante, o ensino online ou e-learning é um dos nichos mais lucrativos a considerar. Muitos especialistas, como os autores de Online Learning and Its Users, reconhecem a crescente importância do e-learning. Durante e depois da pandemia, um enorme aumento na aprendizagem online, esta é uma tendência que não mostra sinais de abrandamento. Vamos prosseguir agora com algumas atividades práticas para consolidar os conceitos aprendidos. Vou apresentar a vocês alguns estudos de caso de sucesso em cada um desses nichos. Observe as técnicas que eles usam para engajar seu público e monetizar seu conteúdo. E para encerrar o vídeo, gostaria de convidá-los a refletir e discutir quais desses nichos acha mais interessante e por quê. Como você poderia utilizar as tendências atuais para monetizar seu canal em 2024? Nunca parem de aprender e buscar atualizações em suas áreas de atuação. A tecnologia e as tendências de mercado avançam rapidamente, sendo fundamental acompanhar esse ritmo para se manter relevante e competitivo. Invistam em cursos, workshops e conhecimentos específicos que possam agregar ao seu trabalho. Networking também é importante para se conectar com outros profissionais e ampliar horizontes. Dessa forma, estejam abertos para trocar experiências e aprender com os outros. Até a próximo vídeo e continuem trabalhando duro. Espero que tenham aproveitado do vídeo de hoje. E lembrem-se, o mercado digital está em constante mudança e evolução. Portanto, esteja disposto a se adaptar e explorar novos nichos conforme eles surjam. Obrigado a todos. Legenda Adriana Zanotto